Vê aí por onde que ele vai, pego ou não pego a bandeira? Tô de frente do Major aqui, tô de frente do Major aqui, me deram o Ciclone, tô descendo lá pela ladeirinha, não precisa pegar a bandeira que tô indo aí, já tô aí na casinha já, já tô chegando aí na rampa, desce pra deitar esse vídeo aí, tá descendo pela rampa. 6 stacks. Ó, tem um... Vejo que caiu. Beleza, não desce pelo conselho não. Mata ele. Ó, encontra, encontra com o Durnin em cima, hein. Eu tô subindo. Viu, Durnin? Beleza. Vamos nesse preço, vamos nesse preço. Tinha que vir mais um healer aqui pra ajudar o Durnin, hein, porque eu fico no sessão. O povo tá chegando, o povo tá chegando, não te preocupa. Vai. Tiroha, sobe aqui, por favor, não. Não gosta de pedir heal não, mas... Só pra eu poder ajudar aqui, tô acompanhando vocês. O Durnin vai descer pela rampa, ó. O Durnin tá descendo pela rampa. Vai subir na rampa aí, gente. Sobe a rampa aí, gente. Tem dois healer aqui, ó. Já tô travando ele aqui. Deu CC. Tô no Ciclone. Ele tá descendo pela rampa, pelo meio? Tá, eu tô travando eles aqui. Pessoal, uma dica. Se vocês matarem antes de eu chegar na flag, deixa eles pegarem essa bandeira de novo e mata em seguida. Ou melhor não. Eu tô chegando mesmo. Deu arranha minha frente. Tô aqui. Durnin, trava o Durnin. Corri. Pera aí. Pera aí que tão pegando o búfalo aqui. Eles tão todos aqui, cara. Não, não. Sobe, Durnin. Sobe. Vem, 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 vem. Pegue esse Durnin. Pegue esse Durnin. Pegue esse Durnin. Pegue esse Durnin. A gente se preocupa porque... Com o stack que tá, eu não vou aguentar muito, não. Almeja aqui. Almeja. 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 Tinha três subindo, fazão. Durnin. Tão pr... Tão pritirils. Mato paladino. Notariti. Ai, vai subir. Tão... Tão cacei dois, Vilai. Oito stacks, gente. Almeja. 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 Pega! 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 Boa! Mata esse druida! Mata esse druida! Agora sabe que tá todo mundo morto! 30 segundos! Vai embora! Tô tentando, filho! Tô tentando, viu? Beleza! É, com esse stack não tem como ele andar rápido! Isso! Gente! Só fica quem pode dar CC! Quem não pode, vai em cima! Passa a bandeira! Passa a bandeira! Tô atrás de ti! Como é que passa essa porra? É um bando! Pronto! Pessoal, bora! Mais fácil pela nossa base! Gente! Vou em cima desse cara da bandeira! Que com o stack que tá... Nem ele defende, nem eu também! Procura o cara! Ele ainda tá na nossa base! Acabou de pegar a bandeira, ó! Saindo aqui de frente! Aqui, ó! Mata esse mage! Mata o mage aqui, ó! Ele tá travando o Durnin! Geral! Tchau! 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 O Darkman não dá conta, vamos ver se esperar é agrupar Então espera, não tem problema Tô voltando pra ajudar o Dormin Vocês vão lá pra toque Tanto não serão pra eles Aham Tô olhando pra eles aqui O negócio vai ser o seguinte hein Uma smoke bomb e derrubar E a gente tem que ir pra lá, senão não vai dar certo Agora é a batalha de defesa, se derrubar primeiro ganha Eles estão em cima Ô Zero, se você vier por trás primeiro Você derruba todo mundo lá embaixo Só fica um lá embaixo pra pegar a bandeira se eu cair aqui Se for possível O Loki caiu Caiu, caiu O Loki caiu no andar de baixo Aham Ah, eu dormi, eu dormi Eu caí, tive que sair daí desse meio Pega a bandeira, pega a bandeira, que o Loki tá aqui travado Pega a bandeira, rápido Morri Caralho Porra 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 O Death Deck o cara não é nem tanto Mas não teve como que ele pulou pra embaixo Isso mostra que o Loki tá roubado Não, dá Só mostra que a gente tem que pegar a bandeira, levar e ganhar no Fast Cap Só que eles estão todos os passados Só que eles estão todos os passados Só acaba daqui a 4 minutos o jogo Não antes Leva a bandeira, vamos matar esse Loki O Loki tá no silêncio Esquece esse Loki Quem tá com a bandeira agora é o Major Dá CC, deixa ele até Mata esse Pala, mata esse Pala O Pala tá no silêncio, mata ele Deixa esse Pala sair não Mata essas alacas Pala, para que ele bater nele pra matar Pega, Dani Deixa esse Pala Olha, eles já estão uns 2 aqui E a gente tá sem healer Cadê os nossos healers? Desçamos agora Cadê os healers? Eu tô batendo no carro da bandeira Aqui, aqui, aqui Minha companhia, tava morta, derrubo o Bleach, Bleach, silêncio, mata ele aqui, derrubo o Hakus, falva o Hakus, Grudia, mata esse Grudia, vamos lá, vamos lá que não acabou ainda Dormir, bora dormir, bora dormir, não fica brigando no meio do caminho não, vamos embora, salvo agora o Pala, pessoal fica matando um deles aí no meio do mapa, não vai ajudar, dois minutos Pô, não tem ninguém lá no mage, cara Não é mage, é druida Druida, druida, healer Não tem ninguém pro ataque, não tem ninguém lá Aí fica mais difícil se derrubar, né Não, não chega lá, não é isso que eu tava dizendo, tá faltando cura, velho, com o pessoal lá do ataque A gente bate, bate e apanha também, não derruba não, cara Eu tô aqui num lag, levei o Geraldo, não nasce não O Pana tá sendo atacado aqui, ó Agora é GG, não sei se vocês derrubem agora, nesse exato instante ele cai, é GG, cara É um minuto Pô, a gente setou healer, healer pra ataque, é o zero A gente tinha que defender naquela hora do Nina, quando tava com a unidade de stack Pô, a gente tem que defender naima, né Tchau.